Em 1960, Londrina já era referência em transplante de córneas. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Nascido no município de Malê, centro-sul do Paraná, Romão Sessac acreditou no potencial de Londrina em 1952, depois de formar-se médico pela Universidade Federal do Paraná e especializar-se em otorrinolaringologia e oftalmologia. Ele era um apaixonado pela saúde dos olhos e também foi a Barcelona, na Espanha, para mais uma especialização e aos Estados Unidos para capacitação em implantes de córneas. Na Santa Casa de Londrina, antes de quaisquer outros serviços do Paraná, o doutor Sessac começou a realizar os implantes de córneas, propiciando que pessoas cegas voltassem a enxergar. Em fevereiro de 1960, ele já estava no vigésimo caso, que mereceu destaque na Folha de Londrina. O paciente era o adolescente Hélio Hernani de Freitas, de apenas 14 anos de idade, que deixou Lages, em Santa Catarina, para procurar a excelência do serviço oferecido na cidade do norte do Paraná. O procedimento foi um sucesso e Hélio voltou para Lages enxergando perfeitamente. Londrina já demonstrava que seria vanguarda em medicina. O doutor Romão Sessac foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná, no ano de 2000, quando completou 50 anos de profissão. Ele faleceu em setembro de 2014. Apesar de não ter nascido em Londrina, foi um grande londrinense. Esta é a edição 234 do Projeto de Braços Abertos. Para Paiquereia 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicreddexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.